Respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de calmar o seu ar E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Vai! Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso cheio no rosto Cê vem aqui e me acostuma a errar Colar meus pedaços pra quebrar de tudo Eu preciso aprender A falar não vou Descer o gosto Vai! Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso cheio no rosto Com meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender Semente Minha cara Pra ter uma hora de calmar o seu ar Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Vai! Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso cheio no rosto Com um sorriso cheio no rosto Colar meus pedaços pra quebrar de novo Pra quebrar de novo E eu preciso aprender A falar não vou Descer o gosto Calma, deixa eu respirar um pouco Eita mulher pra cantar